Quais são os passos fundamentais para colocar em prática essa metodologia, essa filosofia empresarial Lean Six Sigma? Eu sou o Thiago Coutinho, engenheiro de produção, especialista em Lean Six Sigma e fundador da Voito, uma escola de habilidades para o mundo da engenharia. O primeiro passo fundamental é o envolvimento da auto-administração. Isso é fundamental para que as coisas deem certo. Tem que estar toda a empresa comprada e compreendendo quais são os passos para que essa cultura seja implementada. Então, isso é muito importante. Isso passa por entendimento da auto-administração de quais são as capacitações necessárias. Tudo começa com educação. Six Sigma é um programa educacional. Segundo passo, mapeamento das oportunidades. É claro, a gente tem que entender quais são os problemas, as oportunidades que vão ser trabalhadas. E aí é um aspecto muito importante. O Six Sigma, ele direciona, e ficou muito famoso por isso, direciona as empresas a gerar resultado. Ok? Então, na hora de identificar quais são os problemas, procure problemas que são realmente significativos, relevantes para a organização. Porque assim, o processo de implantação das melhorias vai ser muito facilitado. O processo de apuração dos resultados vai ser muito intensificado. Então, falei o primeiro passo, que é envolvimento da auto-administração. Segundo passo, mapeamento das oportunidades. Terceiro passo, qual é? Uma vez que a gente já mapeou as oportunidades e processos críticos, a gente tem que definir claramente um objetivo e um escopo a ser seguido. O processo de implantação do Six Sigma, ele acontece por meio da execução de projetos de melhoria. É impossível definir ou executar um projeto com sucesso, se não se sabe qual que é o objetivo daquele projeto, qual que é o escopo do projeto. Então, o terceiro ponto fundamental é que a gente defina claramente qual que é o escopo, qual que é o objetivo que vai ser trabalhado, qual que é o time que vai ser trabalhado. E aí existe uma ferramenta muito comum para costurar toda essa etapa, que é chamada Project Charter. Bonito o nome, né? Project Charter. Ou contrato de projeto, né? Nesse contrato você vai definir quem é, quais são os responsáveis, metas, objetivos, escopos, restrições. Enfim, é a ferramenta para guiar o pontapé inicial do seu projeto. Uma vez definido o objetivo e o escopo, a gente parte para o processo de levantamento das informações. Você já sabe, 6 Sigma tem uma base estatística, né? Tem uma premissa básica, que é trabalhar as decisões com base em dados e não no achismo. Então, uma vez que a gente já sabe onde a gente vai trabalhar, a gente tem que medir, levantar informações. E aí todo cuidado é pouco. Existem situações que as informações não são coletadas e a gente tem que coletar. Existem situações que as informações são coletadas, mas não são confiáveis. E existem situações que aí, nesse caso, são mais raras, que a gente tem todas as informações precisas e apuradas para que a gente possa tomar decisão. Não são todas as empresas que têm esse tipo de estágio. E é claro, a gente tem que ter, como especialista 6 Sigma, esse senso muito apurado para que a gente não possa trabalhar as informações e tirar conclusões precipitadas em cima das informações disponíveis. Depois que a gente tem todo o objetivo definido, as informações levantadas, a gente vai fazer o que com essas informações? Fazer a mágica acontecer. A etapa de análise é a hora que o especialista 6 Sigma bota à prova todo o seu potencial, todo o seu conhecimento. É a hora realmente de trabalhar, de torturar os dados até que eles confessem. E depois que os dados confessarem, a gente parte para o processo de melhoria. Depois que a gente trabalhou todas as análises, a gente consegue tirar as informações precisas e aí sim a gente parte para o plano de ação para consolidar todas as melhorias. Na sequência, a gente padroniza tudo o que deu certo. Esse é um processo crítico da implantação do 6 Sigma. Muitos processos acontecem as mudanças e se não existem ferramentas para que a gente consiga garantir que essas mudanças sejam perenes, sejam contínuas, a gente tem grandes chances de repetir falhas passadas. Então, um processo crítico dentro da implantação do 6 Sigma é a consolidação de todas as mudanças que foram implementadas. E para finalizar essa sequência, a gente tem que disseminar e valorizar as pessoas que participaram do processo. Isso é muito importante para que a gente possa fazer essa máquina funcionar. Pessoas motivadas e engajadas produzem mais, se tornam exemplo, se tornam referência e assim o processo ganha tração dentro da organização. Não existe cartão de visita melhor para qualquer profissional, para qualquer projeto, para qualquer iniciativa empresarial do que os resultados que a gente gera. E é muito comum a gente ter resistências no processo de implantação de melhorias. Por isso, essa etapa de disseminação, de valorização das pessoas é fundamental para que a gente possa fazer com que o processo continue e aplicar na prática o que a gente chama de melhoria contínua, um pressuposto fundamental dentro do 6 Sigma. Então agora que você já sabe quais são os passos para implementar o 6 Sigma, manda ver, a bola está contigo, chame o seu gestor, apresente os primeiros passos e se torne de fato um agente protagonista do sucesso da sua carreira. Se esse vídeo te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreve no nosso canal, dá o seu like e acesse o site da Voito para ter acesso aos mais diversos conteúdos do mundo da engenharia. Te vejo sempre, até mais! E aí E aí E aí